A jungle do Idrift mudou completamente. E como é que você deve fazer essa nova jungle? Sim, existem personagens novos melhores pra fazer a jungle, existem estratégias melhores, path melhor, né? Antigamente começando na pedra, agora já mudou. E nós vamos falar sobre tudo isso hoje. Então, vem comigo, que eu sou o Zé. Seja bem-vindo na evolução. Fala time! Eu tava fazendo o desafio do Challenger, tá? Nós estamos no desafio do Challenger, eu já tô jogando solo todo dia. Eu tava jogando três partidas, aí passei pra quatro devido à SBE. Esse desafio tá sendo todo feito em um outro canal, então ele tá aqui embaixo, tá escrito aí Desafio Challenger, o canal, quem quiser acompanhar. São partidas que eu gravo sem edição, sem nada, e prestando atenção. Diferente, por exemplo, quando eu vou jogar em live, que eu fico prestando atenção no chat, ali eu fico prestando atenção. Vocês vão ver lá que as primeiras partidas mesmo eu tava fazendo mais criação de conteúdo, então fazendo pulls gigantescas, mudando toda hora o personagem, coisa do tipo. Depois eu falei, velho, isso aqui vai demorar muito pra chegar no Challenger, e agora eu mudei, tá? E a gente posta dois vídeos lá por dia, um meio-dia e quinze, e um dezoito e quinze. Então, eu faço quatro partidas por dia, então vai demorar acabar os vídeos lá. Mas a série é eu subindo solo pro Challenger, então dá uma olhada lá, nós estamos no Grão Mestre, nesse momento eu vou dar um spoiler pra vocês, trinta PDLs nesse momento, vinte e nove PDLs, nós perdemos a última. Então, vamos que vamos. Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a nova Django, por quê? Porque a Django mudou, e agora eu tenho uma passiva de compensação, tá? Que, tristemente, pelo jeito não mostra no replay, eu queria que eu mostrasse no replay pra vocês aqui, o quanto a área é passiva de compensação, mas pelo jeito não mostra. E como é que ela funciona pra quem tá perdido, tá? Pra quem tá perdido aqui é o seguinte, quando você não farma por cinco segundos, você ganha um gold. E esse gold vai até 150 de gold, quando você farmar um campo da Django com esse... Você não ganha um gold, né? Você ganha a passiva, uma bolinha embaixo de você. Quando tiver em 150, você farmar um champion, você ganha 150 de gold a mais, tá? Se ela tiver em 60, você farmar um champion, 60. Se ela tiver em 1, você farmar um champion, desculpa, farmar um minion da Django. Aí você pega 1, e assim por diante. Então, o que isso quer dizer, na prática? É que mudou a Django. Se você ficar fazendo full farm, você não aproveita tanto essa passiva. Você aproveita a passiva, o negócio é esse. Só que você não aproveita o potencial que ela te dá. Qual que é o potencial dela? Te dá tempo. Então, na verdade, é uma passiva de tempo. Por quê? Antigamente, por exemplo, a gente começava nas pedras e buscava aqui um gank pós três campos, né? E porque valia a pena você fazer os três campos, tentar um gank e eronguejo, ou fazer no segundo campo um gank e tal, coisa do tipo. Agora já se muda bastante. Agora você já pode começar no red, até porque ficou mais fácil fazer o red, tá? Isso é interessante. O smite também passou a 600. Então, começar no red, na maioria das vezes, vai ser a melhor opção. Ou no red ou no blue. Aí depende de onde você quer fazer seu path, pra onde você quer gankar e coisas do tipo. E agora eu deixei essa partida aqui, que eu caí alto o fio, no desafio do Challenger, tá? E tava jogando. E aí você vai ver, tá vendo? Eu nunca faria isso aqui, mas agora vale a pena. Já tô de lente, não comecei pincando blue, tá vendo? Que era diferente, muita gente faz ainda. Não pingo blue, vem de lente, porque a lente não volta a tempo. Passei aqui, vi que não tinha o ward, flash pra frente e toma gank. Toma, toma, toma. Toma, o Veiga jogou muito bem, né? Conseguiu acertar o gank e tal. Velho, por que que isso aqui é muito bom? Porque agora, esse tempo que eu fiz esse gank, o cara teria... Ó, e o Lee fez, né? Então, deixa eu abrir um mapa aqui, que a gente vai ficar melhor. O Lee fez dois campos, tá vendo? Nesse tempo que eu fiz o gank. Então, eu perderia... Se eu fizesse esse gank na partida normal, eu perderia um campo de diferença, tá? Deixa eu ver se mostra o gold, acho que mostra. Ó, ele tá com 9,6 de gold, eu tô com 1,200, né? Pelo first blood. Só que se o gank não desse certo, eu estaria com menos gold que ele. Você concorda? De um campo a menos. Só que aí, na hora que eu vou farmar, esse campo aqui, ó. Eu decidi ir lá pra baixo, farmar o de baixo. Até porque eu tinha tempo pra isso, e a passiva me garante esse tempo. E eu queria ajudar o set, mas não deu. Então, vocês vão ver que eu vou ganhar um bônus, que é esse tempo que eu fiquei de fora. Então, eu ganho um bônus de tempo pelo tempo que eu tô gankando. Então, vale a pena fazer o gank, tá vendo? Eu acho que eu ganhei 49 ali. Então, vale a pena eu estar gankando. Pelo menos até o tempo de 150 de gold. Tá conseguindo entender? É claro, você tem que tomar alguns cuidados aqui, que tem algumas peculiaridades, tá? Quando o jogo tá empatado, ou quando você tá na frente, você ganha menos gold. Quando você tá atrás, você ganha mais gold, né? Mais tempo, mais a compensação. Vamos chamar assim, porque não é gold que você ganha na hora. Então, se você estiver na frente e ficar gankando bastante, às vezes não vale tanta pena, porque você ganha pouca compensação. Agora, se você estiver atrás e estiver trabalhando ganks, é bom. Mas, de qualquer maneira, trabalhar campo gank, campo gank, principalmente com o slow do head, é perfeito, tá? Isso você tem que ficar de olho. Aqui, por exemplo, eu já ia para o Aronguejo. Tentei uma play no Renekton antes, né? Não deu, ele já tinha o ar de onde só tinha certo sentido mesmo. Fiquei que o Lee tava aqui e falei, ah, não vai ter jeito de eu fazer nada. Subi até, porque tentava um gank no Varus. Na verdade, eu não vi que o Lee tava ali, viu o Varus aqui, ó. Aí que eu vi que o Lee tava aqui e falei, ah, não dá pra fazer nada, vamos voltar a aga farmar. E, de novo, esse tempo que eu fiquei perdendo, era muito punitivo pra mim no antigo PF, né? Perder dois Aronguejos, perder tempo e tal. Aqui já não é tão punitivo, por quê? 61 mais 56. Tá entendendo? Então eu acabo sempre ficando na frente, ó. Um gank que eu dei, eu ainda tô na frente do Lee, mesmo ele dando um baile em mim na hora de farmar todos os PATHs, ó. Ele farmou aqui, 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 aqui e aqui. Ele deu um baile em mim farmando os PATHs. E, mesmo assim, eu tô na frente por causa de um gank. Entendeu? É, claro, ah, você pegou o Fast Blood, né? Tá, mas vamos tirar os 300 de gold aqui da... Vamos pegar só a kill, se não fosse o Fast Blood e tal. Ou a assistência 150. Eu estaria bem do lado dele, mesmo ele dando um baile de farm. Então agora você tem duas opções. Uma, ficar farmando full e ficar farmando e gankando. A melhor opção pra mim é farmar e gankar. Então isso é super importante pra vocês entenderem a jungle aqui nesse momento, tá? Aí o Lee agora pegou esse tempo pra gankar. Perfeito. Se o gank der certo, tá ótimo. Se não, ele pode resetar. Ó, então subir pra dar follow. Eu não subiria, ó. Eu estaria farmando lá. Subir pra dar follow. Exatamente porque existe a compensação, tá? Se não... Eu não subiria. E... E aí é o seguinte. Ele pode dar o reset e ele tá economizando a passiva. Agora quando ele farmar o próximo campo, ele tem a passiva. Pegaram isso? Então isso muda totalmente o path e muda totalmente também os melhores campeões pra jogar. Por quê? Os melhores campeões pra jogar agora... De novo, vou tentar um gank, tá vendo? Os melhores campeões pra jogar agora são os campeões que conseguem fazer kill... Conseguem fazer gank e farm, gank e farm, gank e farm, gank e farm. Por quê? O tempo que você perde, você recupera. Você aqui acertar, ó. Bem capaz dele ter morrido de novo. Ele tava sem flash, por isso que eu vim nesse gank mais forçado, tá? Agora você tem que tomar muito cuidado também. Forçar gank e morrer, você vai ficar atrás de qualquer maneira, tá? Você vê que o Lee, ó, que tá farmando igual um maluco... Nenhum gank meu entrou mais, né? Só aquele primeiro. E ele tá farmando, ele já tá com o mesmo gold que eu. Mais do que eu, tá vendo? Agora você vai ver que, tipo, na hora que eu pegar a passiva aqui... Nesse red, vou farmar o red, vou pegar a passiva... Aí eu vou meio que igualar com ele de novo. Então, se os ganks estiverem dando certo, você fica muito na frente. Se os ganks estiverem dando errado, você não fica tão atrás. É essa a ideia. Eu gostei, tá vendo? Isso dos 2.650 já, tá vendo? Agora ele vai fazer um gank, ó lá. E aí o gank vai dar certo aqui. Agora ele vai ficar gigantesco na minha frente. Porque com o gank dando certo, ele ainda farma o extra do gold. Como ele tava atrás no jogo, até esse momento aqui... Ele ganha mais de compensação ainda do que eu. Entendeu? Então agora o próximo campo que ele farmar, depois desse reset dele... Ele vai tá gigantesco, quer ver? Vamos lá. Desceu aqui. E vai farmar um campo. Deixa eu ver se mostra o gold dele. Não sei se mostra o gold dele. Acho que mostra. Vamos lá. Ele vai farmar esse campo. Farma, meu filho. Ele puxou. Aí, ganhou 94 de gold. E aqui é importante também. E outra coisa. A Riot mudou um pouquinho. A distância dos campos andam, tá? Isso é super, super importante. Vamos mostrar um pouquinho sobre isso também. Que é importante pra você que faz full farm, full clean de Morgana. Isso mudou um pouquinho. Ficou bem mais difícil agora puxar dois campos. Se liga. Aqui temos uma partida de Morgana. Que eu também tava jogando. Acho que era... É, eu tava de água. Beleza. E às vezes eu jogo de Morgana super quando eu caio de fio também. Então, aqui é interessante também. Por quê? Porque a Morgana fazia dois campos muito fácil antigamente. Bem tranquilo. E aqui eu não tinha feito Morgana ainda, né? Que eu tô jogando top nesse desafio. Eu resolvi jogar top. E aí eu fui fazer a Morgana aqui e me espantei. Olha só o que vai acontecer aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Porque a Riot mudou isso e não tava escrito, né? Ela não deixou escrito. Ela mudou a distância que os champions te pegam. E aí muda totalmente o jogo da Morgana também. Ah, esperei. Ainda deu ruim aqui porque os caras startaram, né? Vou ficar sem poça. Por eu tá ficando sem poça, eu falei, ah, vou comprar a briga, né? Comprei a briga aqui, tive que voltar. Mas aqui se liga. Puxei o blue. Puxei o sapo. E fiquei no meio. Aqui, o blue batia antes. Tá vendo que ele resetou? Ó, quando ele saísse aqui, ele já resetou. Então, ela diminuiu o range dos champions inimigos, tá? E eles batem mais de perto. E além disso, ela colocou o reset muito próximo. Então você vai ver, ó. O blue vai resetar aqui. Ó lá. Aí aqui o professor falou, ah, tá resetando. Antigamente não resetava. Era bem tranquilo, ó. Aí eu puxei um pouquinho, sabe? Tá vendo? Aí ele resetou também. Tá entendendo que mudou totalmente? Então, toma cuidado aí, tá? Nós ganhamos essa partida até. Eu falei, ah, então vou formar tradicional, né? Não vou nem estressar. Formar tradicional. Toma cuidado nas puxadas. E aí eu falei, vou testar no red. Vamos ver como é que tá a situação do red. Ou se foi eu que errei, né? Porque eu puxei. Ó, puxei o red pelo... No cantinho, no cantinho. E esse galo aqui batia de lonjão. Agora não, ó. Ó. Sacou? Então agora você não consegue mais puxar o galo. Porque agora ele virou um mili da vida aí. Entendeu? Então... Ficou complicado, entendeu? Ficou complicado. Um pouquinho complicado pra fazer Morgana full farm. Eles tiraram ela daí. Não quer dizer que ela não roda nada. Jango roda ainda. Funciona, tá? Só que não é a mesma coisa. E última coisa também que aconteceu. Como eles diminuíram a pedra, acabou diminuindo a XP. Ó, vou formar o galo aqui. Ganhei 19. Tá vendo que a compensação existe? Mesmo o segundo você tá assim. Vou formar as pedras. E aqui quando eu formava as pedras pequenininhas. Que nascia, eu ganhava level 5. Agora eu já não pego mais. Porque não tem pequenininha mais. Tá vendo que eu até voltei. Aí, não tem mais. Aí eu não tenho gank aqui. Então, a Morgana ficou, tipo assim. Ela perdeu 50% da vantagem que ela tinha no início. Aquele full farm muito forte e tal. E coisa do tipo. Não aconselho você a jogar tanto. Então, é por isso que eu tô falando pra você ficar bem de olho aí. No que vale a pena e o que não vale. O que mudou e o que não mudou. Além disso, teve mudanças aqui em outras coisas. Por exemplo, o sub de smite é uma possibilidade agora, tá? Bem capaz. Exatamente pedaços de tudo isso que aconteceu aqui. Eu querer ficar gankando e etc. Então, sobra campo pro sub ficar farmando. E ficar tão forte quanto. Além do que, meio que buga a compensação dele com o item de sub. E isso é vantajoso. Ele não perde dinheiro na lane e tal. É bem interessante. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A gente tá testando ainda, tá? E também porque, mais pra frente, o red, o blue vão dar double blue, double red. E isso também tá um pouquinho bugado ainda. Mas tudo é novidade, tá? Então, é normal ter esses bugs de início. O que eu quero dizer principal. Pé-findadinho agora. A maioria das vezes vale a pena os personagens que tá gankando. Então, presta atenção mais nos personagens de League Game. Jarvan. Presta atenção no Olaf. Presta atenção no Lee. Presta atenção nesses personagens que são muito bons pra gankar no início. Pantheon. Pantheon voltando ao jogo, né? Interessantíssimo também. Fica mais difícil jogar de full farm. Shyvana. Porque a Shyvana não ganka até o level 5. É bem ruim pra gankar até o level 5. Morgana. Não ganka até o level 5. A Mumu ainda dá. Mas não dá pra ter dois campos com a Mumu. Vale a pena? Tem que pensar nisso também, entendeu? Antigamente você fazia blue. Ainda dá pra fazer blue gromp no pixel certo. Mas tem que ser o pixel exato ali. Agora, red não dá mais red galo. Porque o galo não tá batendo range, entendeu? Então, fica muito ligado nisso, beleza? Pra vocês não errarem aí. Esse eu acho que é o principal da Django que vai mudar o path inicial. E o estilo de jogo inicial que muda totalmente o resto do jogo. Vou fazer mais testes. Como eu não tô jogando na Django vai demorar mais. Mas assim, o que quiser eu trago pra vocês. Tranquilo? Vou ficando por aqui então. Beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Tchau. 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 Obrigado.